Vamos lá, rapidinho, começar mais um passo a passo aqui na TV Cláudia Velasco. Quem não me conhece já sabe, eu sou a própria. Olha, e você aí? Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Você que tá acompanhando aí, pensa que eu sou lá do sul, do nordeste, do sudeste? Não, eu sou do sudeste, mas sou aqui do Rio de Janeiro. Se quiser, vem conhecer, vem me conhecer. Eu tenho uma loja, então dá uma olhadinha aqui embaixo e entre em contato, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer um pano de trevo. Pra quê? Pra você dar sorte pras pessoas, entendeu? Porque o trevo, já sabe, traz muita sorte. Então, vamos fazer esse pano com trevo de quatro folhas. Sendo que eu fiz um também com três folhas. E vocês vão ver no final do vídeo o de quatro e o de três, tá certo? Então, vem comigo. Bom dia, faquinha do dia. Boa tarde pra quem anda, tarde muito boa, noite pra quem anda, noite. A Beli é que todo vai lá se apresentando pra mais um. Só faço! Bem, turma, vamos lá. Olha só o que tá na minha ideia. Vou fazer um pano, tá? Pra gente colocar na parede. Né? As pessoas gostam muito de sorte, de dar presente, né? Então, vou fazer um pano com trevo, tá? De quatro folhas, com esse tecido aqui, ó, tricolina embaixo. Ele é um, tipo, um bege bem clarinho, com floralzinho embaixo. Vou fazer uma borda... Olha, isso aqui tá na minha cabeça, gente. Se vai ser assim, eu não sei. Você sabe que eu mudo de ideia no meio do caminho. Uma borda verde. O trevo vai ser dessa cor. E a borda vai ser esse aqui, ó. Tá? Uma junção aqui de verde. Pra combinar... Você sabe que trevo é verde, né? Então... E vou colocar três trevos aqui. Pet aplique. Tá? Vamos fazer aplicação usando o papel termocolante. O que mais? Vamos que eu tá aqui primeiro, ó. Já cortei aqui. Esse tamanho aqui... Gente, esse tamanho é o que eu tinha. Tá? Então, não adianta você... Eu dar metragem, não. Você corta do tamanho que você quiser. Esse aqui tem 54 por 29. Tá? Eu vou botar uma borda aqui de mais ou menos 3 centímetros. Mais ou menos isso. 3 centímetros. Mas primeiro eu vou quiltar isso aqui. Colocar a manta. E quiltar isso aqui. Tá? A manta, você já sabe. Corte um pouco maior. Pra adesivar aqui a manta. E depois a gente fazer um quilte. Pode fazer um caminho de bêbado. Pode fazer uma tela C, que é o quilte reto. Aí é com vocês, tá? Gente, olha só. Não deixe de compartilhar, se inscrever. Dá like. Tocar meu sininho pra ativar as notificações. E se quiser molde, gente. Trevo. É só imprimir qualquer um aí no computador. Tá? Não vou fazer molde de trevo pra vocês. Isso aqui é imprimir no computador. Se quiser ver a calculadora pra saber quanto vai sair isso aqui. É só acessar aqui embaixo. Que tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá? Acessa aqui embaixo que tem tudo. Minhas redes sociais, meus grupos, tem tudo. Tá bom? Então, vou colocar a manta e já volto. Aí, turmão. Já coloquei. Tá presa. Tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Gente, vou passar aqui, ó. Uma costura aqui. E aqui. Porque eu quero isso bem certinho. Pra depois eu fazer a marcação do quilte. Tá? Então, o que que eu faço? Eu vou alfinetar aqui. Por quê? Gente, isso é... Essa cola que tem aqui, ela não é tão forte. Então, eu dou uma fixada aqui, ó. Pra gente poder passar na máquina. E ficar bem esticadinho. Um trabalho assim, ó. De primeira. Tá bom? São os pulinhos do gatinho. A linha aqui, gente. Eu posso escolher a linha branca. Ou uma linha cinza. Tanto faz. Se você não tiver linha branca, faz com a linha cinza. Porque a cinza te permite trabalhar com qualquer cor. Tá bom? Pronto, gente. Já passei a linha aqui. Agora, eu vou vir aqui com a canetinha que apaga. Tá? Com ferro. E vou fazer aqui, ó. Linha na diagonal. Ó. Tá? Vou fazer aqui na largura. De quatro e quatro centímetros de largura. As linhas. Um. E vou passar um ponto reto aqui em cima dessas linhas. Eu posso fazer esse quilte. Só desse lado aqui. Ou como posso pegar e fazer do outro lado também. Assim, ó. Né? Tô fazendo assim. Depois fazer assim. Pra que isso, gente? Pra segurar a manta no tecido. E você poder trabalhar com ela fazendo a aplicação que você tem que fazer. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Vou passar na máquina. É simplesmente um ponto reto. Não coloque um ponto apertado, gente. Porque senão vai franzir tudo isso aqui. Seu trabalho vai ficar ruim. Tá? Um pontozinho. Um pouquinho maior. Se você costuma trabalhar com ponto muito apertado. Ó. Aí agora eu vou fazer do lado de cá. Tá? Bem, turma. Aqui, ó. As linhas azuis. Tá vendo? Vou tirar tudo agora no ferro. Só colocar o ferro quente. Ou se você tiver um secador de cabelo, também pode usar. Tá? Que o ar quente também tira. Pronto, gente. Ó. Saiu tudo, ó. Tá? Tem um pouquinho aqui, mas não vai interferir em nada não. Conforme a gente vai passando, vai saindo. Tá? Então, vamos lá agora. Agora eu vou fazer o que, gente? Vou fazer o desenho no papel termocolante. Vamos deixar isso aqui pra fora agora. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Desenhos aqui. Eu vou colocar três trevos ali. Então, vou fazer aqui o desenho de três trevos aqui. Depois eu vou pegar esse papel e adesivar no tecido. Tá? Bem, então eu fiz o desenho das três, ó. Tá? O papel termocolante, ele é liso de um lado e poroso do outro. Então, você desenha no liso. Vai vir aqui do lado do avesso do tecido. Ó. Vai vir pro ferro. Colocar aqui, ó. Vim pro ferro. Em algodão, tá, gente? Não pode demorar muito, não. Porque isso aqui é um papel. Não é uma manta. A manta você demora. Aqui, não. Aí você vai colocar o ferro aqui em cima. Aí você vai sentir que ele colou. Tá? Aí depois nós vamos recortar esses trevos aqui. Tem bichos de cabeça nenhum, gente. É só colocar o ferro aqui em algodão. Não é em linho, não é em brilho, não é em dízio. É em algodão, tá? Porque esse tecido aqui de baixo é algodão. Isso aqui é papel. Bem, tô tirando aqui o excesso de manta, tá? Ó. Pronto. O trevo, ó. Já fiz os três trevos. Que eu vou colocar aqui. Mas primeiro eu vou fazer a borda aqui. Agora eu não sei se eu faço ela comum, fazendo duas tiras aqui e duas tiras aqui. Ou se eu faço com canto mitrado. Tô pensando. Pêêê. Tá? Aguenta aí. Deixa eu decidir o que é que eu vou fazer e já mostro pra vocês. E a largura da borda também que eu ainda não decidi. Bem, turma. Decidi fazer a faixa com seis centímetros de largura pra ficar uma bordinha aqui maior. Porque esse trevo não é tão grande, tá vendo? Então, vou fazer aqui uma borda maior pra colocar aqui. Agora, gente. Como eu já decidi aqui qual vai ser a largura. Vai ser seis. Então, vou marcar o meio aqui. Tá? Pra eu ter uma noção de espaço aqui de um lado pro outro. Deixar um tamanho aqui e um tamanho aqui. Pra gente delimitar esse espaço aqui. Tá? Pra gente ter noção de proporção. Porque senão a gente se perde. Ó. Vou colocar aqui, ó. Quatro. Pra gente colocar ele dentro desse espaço. Tô colocando aqui quatro centímetros. Vou colocar quatro aqui e ver se esse espaço tá bom. Gente, isso aqui... Eu vou fazendo assim, mas vocês... Depende do tamanho que vocês estão fazendo aí, tá? Ó. Aqui. Aí eu vejo se eu coloco tudo de um lado assim. Ou se eu coloco um virado pra cá e dois virados pra lá. Ou tudo assim, ó. Em pezinho. Ó. Ou um mais pra cá, outro mais pra cá, outro mais pra lá. Vamos botar uma borda aqui também. Isso aqui, gente, é só uma borda pra gente se guiar, tá? Não tem nada extraordinário, não. Vou botar aqui uma borda aqui de três centímetros. Botei quatro aqui. Tô botando três aqui. E o avião passando. Pronto. Ó. Vou trabalhar dentro desse espaço aqui, ó. Dentro desse espaço aqui tá ótimo pra eu trabalhar. Um. Ó. Certo? Aí. E a borda mais ou menos aqui. Como a tira é de seis centímetros, vai ficar uma borda do mesmo tamanho. Só que, né? Aqui não vai ser nessa proporção de quatro por três. Vai ser na proporção da largura da faixa. Então, vou tirar aqui agora o papel e começar a adesivar. Porque eu vou precisar colocar, né? A parte de trás. E fazer. Gente, vou precisar fazer o prendedor. Mas primeiro eu vou adesivar isso aqui, ó. Como é papel, gente. A gente dá um corte e puxa, ó. Aqui. Corte, puxa. Coloca aqui. E depois você vai ajeitando. Porque o papel você pode manusear ele aqui no tecido. Né? Você só vai fixar quando você já tiver certeza que é desse jeito que você quer colocar. Ó. Aqui, ó. Aí você vai tirando. Vai colocando. Ó. Pode fazer com cola, Cláudia? Pode. Pode fazer com cola. Mas a cola, se você colocar aqui, colocou, ficou. Não tem como você ficar tirando, tá? Ó. Ó. Posso botar todos eles assim, ó. Aí a decisão cabe a gente, tá? Aí já fixei aqui, vou pra máquina. E eu tenho que fazer um acabamento aqui, gente. Por quê? Porque isso aqui é papel. Não é o filme termocolante. É aquele papel permanente, que o povo chama de papel permanente. O papel importado, tá? Se fosse, era só adesivar com ferro e estaria pronto. Não precisaria fazer borda. Esse aqui precisamos fazer borda. Eu gosto de trabalhar com esse, gente, porque a borda deixa o trabalho mais bonito, tá? Do que simplesmente ficar um trabalho assim, sem uma borda aqui de acabamento. Então, eu prefiro fazer um pontinho de caseado aqui. Minha máquina tem pontinho de caseado. Vou fazer um pontinho de caseado. Quem quiser e tiver pelinho, você pode fazer a mão com uma linha de bordar, uma linha de crochê. Você pode fazer aqui, ó, um pontinho caseado aqui em volta, tá? Aí vai dar imaginação de vocês, gente. Criatividade, entendeu? Ou você pode passar um pontinho de zigue-zague, não muito pequeno, gente. Se você passar um pontinho de zigue-zague aqui muito pequeno, um ponto de caseado muito pequeno, vai esgarçar o tecido, tá? Então, não passe um ponto muito pequeno, nem de zigue-zague, nem ponto de caseado, nem ponto de bordar muito pequeno, não. Se ele tiver tamanho, coloque um tamanho médio, tá? Então, vou passar aqui um pontinho de caseado em torno dele todo. Aqui, gente, normalmente, aqui, ó, de acordo com isso aqui, ó, tem essa parte aqui de dentro. Você pode optar por fazer, tá? Com um pontinho cheio ou não. Aí vai da cabeça de cada um, tá? Mas a partir do momento que você fez aqui, ó, tá? Você passou aqui e passou a linha, se você for tirar, vai marcar o tecido. Por quê? Porque são pontos muito justos. Então, você tem que decidir agora se você deixa o trevo assim, sem marcação, ou se você vai fazer essa marcação aqui. Eu não decidi, gente. Tô decidindo ainda. Então, primeiro, eu vou fazer todo ele em volta, pra ver como é que eu vou fazer, se eu vou fazer a parte de dentro. Segura aí. Bem, turma. Já fixei, ó. Tá? Fixado direitinho, bonitinho, com um pontinho de caseado. Isso aqui é algodão cru. Você pode fazer com brinco, com jeans, qualquer coisa que você pode botar atrás, gente. Isso vai ficar na parede. Então, não tem grandes problemas não, tá? Vamos fazer aqui agora, ó. Como essa aqui é a manta R1, ela não tem cola desse lado, nós vamos usar a cola, gente, temporária, tá? Que é essa cola aqui, ó. Por quê? Porque já que eu vou botar a faixa, então, eu tenho que usar a cola agora. Se eu não quisesse colocar a faixa, apenas fazer um pêssego ponto aqui, eu vinha com o forro, ó, colocava aqui em cima, né? E fechava e deixava pra gente desvirar. Mas não é o caso, nós vamos fazer uma borda. Então, nós temos que fixar primeiro o forro, aqui. Depois a gente faz uma costurazinha de segurança, pra gente colocar a faixa e as alças. Gente, a alça você pode colocar com esse mesmo tecido aqui, ou pode colocar com tecido branco. No meu caso aqui, ó, pode colocar com esse tecido aqui. Vou colocar com o verde, porque o branco, querendo ou não, ele suja muito, né? Então, eu vou colocar a alça com esse aqui, ó. O que você faz? Aqui tem seis centímetros. Vira. Ó, vê aqui o tamanho que você quer aqui. Pra colocar aqui, só duas alças aqui é suficiente. Então, olha só. Então, vamos colocar aqui, ó. Decidi agora qual o tamanho da alça. Pode cortar com seis centímetros de largura, tá? Porque quando você desvirar, ela vai ficar um pouquinho mais fina. E pode fazer com a altura de dez, tá? Porque nós vamos colocar uma madeirinha aqui dentro, ó. Então, dez por seis. Aí, nós vamos fazer duas alças. É só costurar aqui, ó. Fecha de um lado aqui, costura, desvira e a alcinha vai tá pronta. Bate no ferro e a alcinha vai tá pronta pra gente colocar aqui, ó. Antes de colocar o viés, antes de colocar a borda, tá? Então, vamos fixar isso aqui. Passar a costurazinha de segurança aqui e fazermos as alças. Ó, a gente sempre passa na manta, tá, gente? Nunca passa no tecido. Não encharque, porque senão mancha. Fica aquela marca de cola molhada, tá? Aí você agita bem. E dá umas baforadas com mais ou menos uns 20 centímetros de distância, ó. Pronto. É só pra ajudar a segurar, gente. Agora a gente vem aqui. E coloca nosso forro. Do meio pras pontas. Vira pra ver se tá cobrindo todo, ó. Vamos pra máquina agora passar um pontinho de segurança aqui em volta. Quer passar, passa. Não quer, gente? Alfineta pra gente colocar a borda. Fiz a costura. Fiz a costura. Agora a gente tira o excesso. Ó. Se houver necessidade, gente, porque o tecido, às vezes, ele estica. Né? Você bota aqui na placa e acerta ele do tamanho que você achar conveniente, caso esteja torto, tá? Você bota aqui na placa, vê direitinho se tá torto, se não tá. Ó. Tá certinho. Beleza. Então já tá com o forro aí. O forro já tá aqui atrás. Agora nós vamos fazer o quê? As alças. Tá certo? Se quiser passar do lado de cá, gente, também pode, tá? Não passei não, mas se você quiser passar, pode passar. Turma, aqui eu não fiz com 10, não. Fiz com 12, tá? Já desvirei, passei. Ó. Fiz aqui uma borda de 4 centímetros daqui pra cá, tá? Aí vou vir aqui, ó. E colocar ele aqui, ó. Coloco os dois aqui. E agora eu vou colocar a borda. Ó, na parte de dentro, tá, gente? Ó. Eles têm que estar do mesmo tamanho. Senão na hora que você for colocar o pauzinho vai ficar torto. Ó. Agora a gente vem aqui e passa uma costurinha aqui de segurança pra gente começar a fazer a borda. Tá preso aqui. Vamos pegar a faixa agora, ó. Direito com o lado do avesso. E vamos passar um pezinho de máquina aqui, ó. O que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer desse lado aqui, ó. Tá? Depois nós vamos dobrar no ferro. Ó. Aí dobrar de novo. Aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Fechar aqui a altura, gente. Você faz da altura que você quiser. Tá? Você pode fazer nessa altura aqui. Pode fazer diminuir aqui, ó. E fazer uma borda maior, se você quiser. Ou botar aqui, ó. Meio a meio. E fazer a borda dessa largura aqui. Aí vai da ideia de vocês, tá? Eu ainda não decidi. Se vai ser maior. Faço apenas uma dobrinha aqui de um centímetro. Venho aqui e fecho. Tá? Ou se eu venho aqui, ó. E faço aqui. Vou decidir. Mas aqui é igual, tá? Ó. Avesso com avesso e passo um pezinho de máquina de cada lado. Bem, então, aqui, ó. Prendi aqui. Pezinho de máquina. Fui pra máquina. Bati o ferro aqui. Fiz uma margem aqui, ó. De dois centímetros pra ser uma borda maior. Dobrei em cima. Tá? E agora eu venho, ó. E faço a borda aqui que eu quero. Vendo? Agora eu vou vir aqui, ó. Você pode botar um pontinho de caseado aqui. Um ponto reto. Aí é você que sabe se quer fazer uma firulinha aqui. Tá bom? Aí depois nós vamos fazer o acabamento do lado de cá. Pronto, gente. Aqui, ó. Passei o pontinho de caseado. Ó. Olha como é que ficou atrás. Atrás eu botei branco. Era pra ter botado bege, mas botei branco. Tá? Interfere nada. Ó. Já fiz. Agora vamos fazer essas duas partes aqui de cima. Agora nós vamos fazer o acabamento. Aqui você corta o excesso, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Direito por direito aqui, ó. Direito com avesso. Deixa o espaço pra cá e deixa o espaço pra cá. Ou você já dobra aqui, ó. E passa a costura. Ou você dobra depois que você fizer aqui, ó. Ó. Aí você vem aqui, dobra pra dentro e dobra, ó. Aí a decisão é sua. Se você quer fazer assim ou se você quer já fazer assim, ó. Aí depois você chega aqui e dobra aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Você fez aqui, você vai fazer aqui. Só que aqui tem o acabamento. Aí, cuidado, gente, com a alça, tá? Porque na hora que você for costurar pra cá, você tem que soltar a alça aqui. Tá bom? Então, pra ela ficar pra cá e você não costurar a alça aqui, ó. Pro lindo gato. E aí, turma, gostaram desse passo a passo? Viu como é que é fácil fazer um trevo de quatro folhas? Ah, estão curiosas pra saber como é que ficou, não é? Gente, dá falta fazer o pauzinho, mas o pauzinho é de menos. Você pode comprar, pegar uma madeirinha, um pedacinho de árvore, né? Você tira aquela madeira de cima. Deixa secar primeiro. Tira aquela madeira de cima que fica um pauzinho, ó. É um espetáculo pra você poder pendurar, tá certo? Então, vou lá, gente. Quem quiser minha calculadora, quem quiser saber tudo que eu tenho, meus moldes, é só clicar aqui, ó, abaixar aqui, ó. Porque aqui embaixo tem tudo. Como você entra em contato comigo, como você pode adquirir minha calculadora de precificação, meus moldes, né? Tem tudo, tá? E pra quem não sabe, eu sou de Nikit, tá? Eu sou de Niterói. Isso aí, do outro lado da poça. Rio de Janeiro de um lado, Niterói do outro. Tá bom? Então, vamos ao que interessa? Olha como é que ficou. O que vocês acharam do meu tremo de quatro coisas? Olha. Olha só como é que ficou. Olha as alcinhas aqui, ó. Você bota o pauzinho aqui pra pendurar, tá? Aí vai ficar um espetáculo na sua parede aí, ó. Ó. Pra dar sorte. Tanto pra você, quanto pra você dar de presente pra alguém, olha. E eu fiz também o tremo de três folhas. Olha como é que ficou o tremo de três folhas. Você escolhe o que você quer. De quatro ou de três, tá? Com borda, tá? Ó. Tudo com alcinha. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Tocar o meu sininho pra ativar as notificações. Gostaria, né? É isso aí. É um espetáculo. Gente, o sapéu tentando a cabeça. Vou puxar pra cima. Então, é isso aí, gente. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Então, se vocês me acompanharam nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tá certo? Short, Rios, Story, tem tudo. Tá certo? Então, tô aguardando você. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. Nos coraçõezinhos de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.